E o FPR, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná, está com inscrições abertas para dois cursos aqui em Maringá. Quais são, Aline? Conta pra gente. Roberta, as inscrições são para os cursos de Matemática Básica e Comercial e também para Massagista. Quem conversa com a gente sobre isso é o Narciso, que é coordenador do Instituto aqui em Maringá. Narciso, como que funciona? São quantas vagas para esses cursos? Boa tarde. Nós temos curso de Massagista e Matemática Básica e Comercial. E ambos os cursos nós estamos ofertando 30 vagas. Perfeito. E quem pode se inscrever e tem algum custo? É bom deixar bem frisado que o curso é totalmente gratuito, é do Instituto Federal, então ele é totalmente gratuito. Para o curso de Matemática Básica e Comercial, os alunos que já se formaram a partir do quinto ano. Então, o aluno que está no sexto, sétimo ano já pode se inscrever. Eles devem comparecer aqui junto com os seus respectivos pais e também o responsável. Já para o curso de Massagista, é necessário que tenha mais de 18 anos e tenha o ensino fundamental completo para poder fazer a inscrição. Legal. E como que funciona a respeito de, talvez, tem ali uma forma de uma seleção, tem algo nesse sentido? Porque não é garantia que você se inscreveu, vai conseguir, de fato, participar. Perfeito. O aluno vem, ele faz a inscrição. Como nós temos apenas 30 vagas, se houver um número maior de inscritos, aí eles participam de um sorteio. E esse sorteio, ele é realizado respeitando todas as cotas estipuladas pelo governo federal. E quando que começam as aulas? As aulas do curso de Matemática Básica começam no dia 30 de agosto e de Massagista começam no dia 5 de setembro. E quem se interessou, então, como que faz para se inscrever? Você comentou que tem que vir aqui. Exatamente. As inscrições vão até sexta-feira da semana que vem, dia 12, e as pessoas, elas devem comparecer aqui. A inscrição é feita de forma presencial, tem que vir até o centro de referência aqui. Fica na rua Piratininga, número 691, no segundo andar, no edifício Ginza. Legal. E o Instituto tem outros cursos previstos aqui para Maringá? Temos. Nós temos outros cursos, sim. São cursos aí que ainda serão ofertados, e na ocasião a gente vai divulgar também. Mas é curso de editor de planilha, editor de texto eletrônico, editor de planilha eletrônico, informática básica, turismo, hotelaria e lazer, teatro, palhaçaria e educação e educação social. São seis novos cursos que estão previstos para serem ofertados. Maravilha. Narciso, muito obrigada por participar com a gente. Só lembrando então, Sandro Roberta, que fica no edifício Ginza, que fica aqui na rua Piratininga, número 691. Muito tranquilo de encontrar. E aí tem que ser presencial para fazer essa inscrição. Obrigada, Aline, pelas informações. Todos os detalhes para você.